Me chamou de moleque pra eu segurar a emoção Se valoriza, não posta nada não Vivo na noite pra eu me limitar Tá preocupada se vem outra sentar Olha, eu tô de volta por hora e a milhão Eu não devo nada, já brindei o meu coração Deixa comigo que eu vou me cuidar Se eu não fizer isso é que já passe em pau de pau Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem parado pra eu gozar Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem parado pra eu gozar Me chamou de moleque pra eu segurar a emoção Se valoriza, não posta nada não Vivo na noite pra eu me limitar Tá preocupada se vem outra sentar Olha, eu tô de volta por hora e a milhão Eu não devo nada, já brindei o meu coração Deixa comigo que eu vou me cuidar Se eu não fizer isso é que já passe em pau de pau Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem parado pra eu gozar Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu Briga toda hora, todo dia não dá Bora toda hora, tem parado pra eu gozar Tentei agradar o meu coração, não deu Tentei focar na relação, fudeu